Começou, começou, ATK contra God Incente, Rush B Meteoro, se é Meteoro gente, eu vou mandar aqui ó, 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 Meteoro, vou mandar o Meteoro Meteoro, dá duas flash todo mundo, total são 10 flash, 10 flash mais 5 smoke, são 5 smoke, 2 mais 2, 4, menos 1, sobe 2, esquece, vai Rush Rush Meteoro neles rapaz, e temos aqui o Lato, juntamente, enlatando dois jogadores Taquinho, com seu caldo de cana gelado, e sozinho o Blaze, obliterado Pô, os caras tão lá sentados, dando aquela coçada no saco, eu tô aqui narrando, né mano, aí, entendeu? Pô, né, entendeu? Uma mão ajuda a outra, né mano, entendeu? Não é verdade, chat? É, cada um ajuda um aí, como que pode, né cara? Pô, entendeu, entendeu? E me deu um, chapigueto, puta que pariu, gondo, não dá, viu? E o Taquinho, acerta, um rabo de arraia, cadela seca, Lato, enfileirou, tomou, 5 contra 2, mango, no paredão, ou na Nilba, como você preferir Só que Mister, não pode chamar o cara de Mister, gente, não tem nem R ali, tá? Mas eu vou chamar de Mister, tá? Ah, se eu quiser eu chamar ele também de Horácio, de Venâncio É, é verdade isso mesmo, eu vi mesmo, eu vi na reportagem, inclusive, saiu até no Datena, esses dias aí, eu tava na casa da minha avó Aí, passou lá, passou lá, realmente, é verdade 4 contra 3, Bartim do Mau e Taco Uh, será? Tome Bartim, renova a Smoke Mas na verdade, a TK Acho que era um time que Eles estão em Monte Rei no México também Olha lá, o Dedzão passou a calma pra mim aqui, ó Tô de olho, obrigado, Vildade, pela informação Por isso que o ping, ele não tá alto, gente Diferente do time de ontem, porque ontem os caras Bom, pelo que tudo indica Os caras estavam na casa deles, me parece, né Dedzão? Porque ontem o ping tava quase 200 Foi 16x0, mas eu acho que também isso É, atrapalha, mas não é 16x0 Pô, também não dá pra colocar tudo na cordura do ping, né Mas o Dedzão acabou de mandar pra mim aqui no Twitter, ó Eles estão em Monte Rei no México também Legal, cara, a bomba passou e muito boa Temos ali o Blaze jogando pelo bunker também 5 contra 5, 24 segundos Seu chapa, execução, lato Ele sabe que alguém vai dar cara Ele sabe, ele sabe, rapaz Ele sentiu ali o faro da morte V de vingança V de vendendo aplicado A equipe da TK pode até guardar Se for, vai sentar na vela acesa Eu confio no Felps Vamos, Felps Ah, é timing Passou na esquerda, Felps Passou Que isso? O Felps foi? Mano, o Felps é louco, tio Convertendo em pontos, né Nós estamos num round quebradinho Rush, meteoro E o batim vem com tudo No estilo Em terra de saci Toda a TK9 é voadora E o do mal Recupera M4 Tá com 3 vidro do do, viu Mesmo assim Então, o Fadeiro é louco O Fadeiro é louco Não, ele é louco Esse Fadeiro é louco também E o Blaze foi junto Felps na pescada Ah, entrega a Nilba Obrigado, amigo Você é um amigo E o Mango Quase que acertou O próprio companheiro O que os caras da TK fizeram, mano? Eu não tenho nada a ver com isso Por mim Pode entregar aí Pra mim Pra TK Lhe falta Bolinha de golfe Tudo sob controle Nunca critiquei Porque se você jogar estático Parado Não dá certo, velho Não dá certo, mano Porque a God Saint vai te atropelar, irmão Então você tem que ser um pouco louco, né Igual o Fadeiro Ó o Fadeiro Ó O cara foi louco, velho Foi pra cima Não se acovardou Não foi um bunda mole Não bateu fofo Foi pra cima Pior pra nós Lato e Bartim Nós não plantamos a C4 ainda, hein O Bartim passou Passou seco, desceu molhando 30 segundinhos Plantamos a C4 Lato vai ser comido Ai, capa Bartim Os caras foram, hein Hum Ai, ai, ai Dois contra dois, wingman Bartim tá na caça Quem me dera essa God Saint jogasse todo dia Pô, nem me fala, viu Se eu quiser Stephanie Quem me dera também, viu Ó o Fadeiro Tô falando, mano Esses pontos aqui, gente Eu tenho medo, viu, mano E muito obrigado ao novo sub do canal Seu Life Underline 77 Lifezão Acabando aqui o round Eu já vou te chamar No zap Tá bom E o Bartim Os pontos aí, Bartim Não os pontos, não? Não, acho que não Cara, esses pontos aqui Desert Eagle Ser Life Eu tenho medo, viu É de arrepiar a epiderme Ó o Fadeiro Ó o Fadeiro Ó Exclamação, ó Ó Ó Ó Ó Ó o Blaze de Alpe Hum Ó o Blaze Ele vai? Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ah, mas ele não é tão corajoso assim Ai, tem coragem Será que é o Blaze Matador de Eco? Mata Será que é o Ah, acho que ele é tão corajoso Ele tá indo Ele tá indo Ó Ele vai Ele vai, Life Ele vai, Life Se eu fosse, ele guardaria, viu, gente Se bem que ele vai ter dinheiro na próxima, né Mas ele pode jogar com Double Alps, né Ele foi Cara, tô falando Esses caras aqui da ATK Ah, não sei se eles são bons na jogatina Morreu Mas na skin os caras são bons de skin, viu Skin os caras tem, viu Aqui você vai acompanhar Toda a trajetória da GodSense na Advanced, tá Então segue nós aí Que você vai poder acompanhar do começo ao fim os brasileirinhos Tá bom? Será um prazer que nós respiramos CSGO, tá Também transmitimos também a ECE Premier Outros campeonatos CBCS aqui também tem Também com a gente, rapaz E o Bomb Site da Bia é nosso, né Percebe-se que a GodSense gosta da B, viu B de bem-vindo B de vassoura B de badaras, né Só que o retake dos caras agora tá um pouquinho melhor, né Porque são 5 contra 3 Se bem que o Bomb Site da Bia é um Bomb mais apertado, né Se é que você me entende E a mula do escuro também no 5 é o 2 Olha lá o Mystic Ball, hein Que isso? 3 calde de cana Se ganhasse Meu Deus Lato, nunca critiquei Enlatado Mano, que pecado esse round Que pecado Quem só joga não vence E aqui pra GodSense Cara, assim É um jogo meio esquisito, né gente Assim, acho que 6 pontos Foi o máximo que nós tomamos, né 8 a 6 É jogo, viu gente Teoricamente Assim Se a gente for pegar isoladamente Acertou, viu Bartinho Acertou, viu E o Mango tá em choque Você tá em choque O desgraçado 4 contra 1 Clutch do Lulinha Jokerzão Por que que o Clutch do Lulinha É o 4 contra 1 Entendedores entenderão 5 plantada Plantamos a C4 novamente Motolove feita É, eu acho O Mr. Ah, é o último ponto Não tem como não ir, né É, 9 a 6, gente 9 a 6 Mas 9 a 6 Teoricamente É um placar Normal aqui na Dust2 Viu Pela sua escola Ué Por que não, cara Por mim Por mim também, Alias Por que não, porra E aqui o Raul de Armado Atira O sinalizador Pra explanar Que hoje é guerra Glock contando E temos um 4 contra 2 Só um minuto 3x1 Vou te falar que eu tô um pouco assustado, gente Opa, tivemos um sub de presente O Sr. Life77 Muito obrigado pelo sub de presente Viu, mano Obrigado, viu, Life Seja muito bem-vindo E obrigado pela sua humildade Aí, cara Que você receba em dobro Esse carinho aqui no nosso canal Tá bom Porque eu estou assustado, Sr. Life Eu estou assustado Porque o Lato Não tem colete E o projetinho, Jockerzão Ah, vim Projetinho, Felas Projetinho, Felas Você não tá ligado Resultado tá dando 9 a 6 Falei Já explotou 17 de vida Puta, e azedou Fudeu Cara, você acerta essa bala Eu fico pelado na live Você acerta aquela chicotada ali da primeira Eu fico pelado aqui Faço até o Hot Come Que chama aqui o negócio Hot Come Bang no alto Do mal Olha, Deter Olha só Tame, vai Uh Então toma essa daí Desgraçado E o Felps Leirou mais um Finalizou Smoke Felpera Fadei Fadei tá vivo Viu Welcome to the clutch Olha, Felps Não, gente Calma aí É pro Felps Eu vou mandar aqui O Felps Vamos, Fadei Aí tá lá Ele tá lá ainda Opa Fadei Aê Fadei Aê Rapaz E temos o Lato Enfileirou Olhou Sorriu É bala, tio Só que o Motmi vem Ele vem com fome Ele vem sedento Ele vem querendo Ele vem com sede de vingança E o Motmi Cego dos olhos Não tem bala aí, bobão 3 contra 1 Calma, gente Calma Sem Sedex Calma O Motmi roupulo M4 Fimose Na mão dele 3 contra 1 Olha o O Motmi pulou Tá em choque, né Irmão Não sou eu que tô falando Viu Vocês tão me ensinando Eu sei Eu não sei de nada não Viu, família Eu não sei de nada Eu só sei que o Lato Está Enlatando Nubas Esquerda de lá Direita de cá E ATK Segue firme Tomando no centro Tomara que sim E vem com mel do outro Ai, mano Vocês não prestam, né Truta Muito obrigado Pelo senhor Pelo Pelo sub Ó SC Como que eu posso Falar seu nick? É Scooby? Eu tô supunhetando, tá? Ô Scooby O seu SC by 19 Ou SC by É Scooby? É abreviação De Scooby? Eu tô supunhetando, tá? Será que é isso? Porque fica mais fácil, né? Do que eu falar É OSC Seja muito bem-vindo Deixa o Scooby me falar Se é verdade Tinha um professor Meu geográfico Que chamava Scooby Chamava não, né? O apelido dele Não sei, vamos ver se é Será que eu acertei, gente? Quando acabar o round Já te... Peraí, vamos ver, vamos ver 12x8 Round ainda tenso É Scooby? Ah Tamo bem Tamo bem, mano Tamo bem Scoobyzão Só aguenta aí Que eu vou te dar o papo E o Mottme Não quer saber de papo Quer saber de Corpos empalados Bartinho Ele é com medo de esportar Do Mottme O cara é louco, viu? O cara é louco Caiu Do mal, escutou Nem precisou Nem precisou Scooby Seja muito bem-vindo Dia 31 Tem sorteio pra vocês Inclusivo, tá? AK Tons de preto Ou AK Slate, né? Pra quem não sabe Do inglês Tá bom? Taquinho Rosé voar Receba Em alemão Erhalten Em mandarim Show Dó 3x8 13x8 Olha, eu acho que o 14 Dá pra fazer, viu? Dá pra fazer É espetáculo Operados, né? Do mal espeta, né, Dudu? Operados Aqui de queixaba Tá? Que é pra saber O que você tá apanhando Entendeu? Se eu acertar um bombom direito Em você, irmão Você vira um clone Você multiplica, irmão Brincadeira Taquinho First kill é nossa Mottme Obliterado Olha, eu ATK gosta do fundo, viu? ATK gosta do fundo, viu? Que KKK, cara? Eu não entendi o KKK Não entendi, tá? Sasquim ganhando um x1 Sasquim ganhando um x1 Sasquim perereu curupira Olha, eu sei de duas coisas Ô, senhor Marche Quem enterra de sassi Curupira sofre bullying E enterra de sassi Todo chute é voadora Agora eu não sei Agora eu não sei, cara 14x8 Mottme É, 40 segundos Domine o fundo A C4 tá bem pra trás Mas o Fadei tem que acelerar Pra plantar a C4 E quem vem no bot É o Felps O Felps é muito louco O Felps é muito louco O Felps, mano Ele deve ser da gangue do machado, né? Eu não sei Ele é muito louco E o Taquinho Bom, os caras estão com a pistolada, né, gente? Uma galhar E quatro pistolada O Taquinho tá no escuro baixo O Felps elevou o primeiro First kill é nossa Fadei Vivo Taquinho Ai, aquela arrastada gostosa Arrastada bem feita Mas os caras trocam bem, hein, gente? Não, os caras trocam bem, viu, Borsati? Os caras trocam bem aqui, mano Os caras trocam bem, mano Três contra três Os caras fazem um bom troca-troca Né? Aqui no time da TK Deu a perceber É que o troca-troca deles tá bem Tá bem, tá bem Aí, ó Só que temos o lato, né, gente? Temos o lato Para enlatá-los Quando a gente quiser E o do mal Pra fechar o caixão Passar a régua E a GG, gente Pode...